Estudantes de Sistemas de Informação da Faculdade Barretos tiveram trabalhos selecionados, sendo um deles premiado em primeiro lugar no maior congresso de iniciação científica do país, que aconteceu nos dias 26 e 27 de novembro em Guarulhos, São Paulo. O Congresso Nacional de Iniciação Científica, realizado pelo SEMESP, Sindicato das Mantenedoras do Ensino Superior, tem como objetivo identificar talentos, estimular a produção de conteúdo científico, além de viabilizar na prática os projetos apresentados pelos estudantes. Na área Ciências Exatas, sub-área Computação e Informação, o estudante Lucas Exposto Soares ganhou o prêmio de primeiro lugar. Isso é um fruto de muito tempo que a gente passou estudando aqui na faculdade, desenvolvendo pesquisas, iniciação científica, e todo o incentivo que a coordenação, os professores dão para os alunos, e isso é fundamental para a gente alcançar, concorrer com trabalhos, com congressos de iniciação científica. O CONIC em São Paulo foi realizado em Guarulhos, nós fomos premiados em primeiro lugar na área de trabalhos de Ciências Exatas e da Terra, na categoria em andamento, com o trabalho de processamento de imagens para reconhecimento de melanoma cutânea. A coordenadora do curso de Sistema de Informação, professora Maria Ludovina, ressaltou a importância da participação do aluno em congressos, pois há o reconhecimento de seu trabalho e pesquisa, além de aumentar a chance de se inserir em bons cursos de pós-graduação e conhecer pessoas de outras instituições com excelentes projetos e ideias. Nós levamos quatro grupos de alunos para o CONIC Semesp São Paulo, que realizou em Guarulhos. O trabalho do Lucas com o melanoma cutâneo, o trabalho da Juliana e do Nicolas falando sobre como você controlar desempenho de colaboradores em uma instituição hospitalar. Também tivemos o trabalho do Adriano Robson, do sexto semestre, que fez um software para as pessoas deficientes visuais poderem cursar o curso de Direito. E também levamos o André, que fez uma metodologia às ágeis para a criação de jogos. O incentivo de iniciação científica é muito bom, porque hoje se é incorporado no currículo do aluno na hora que ele vai para o mercado de trabalho também. Então, a faculdade tem os pilares de ensino, pesquisa e extensão. E nisso nós estamos muito felizes, porque temos os três completos. Obrigado. 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 Obrigado.